Você certamente já ouviu falar do ômega 3. Existem vários e vários no mercado. Mas você sabe qual a real importância para a sua saúde? Conhece tudo o que ele pode fazer no nosso organismo? Não? Então eu vou te explicar. 9 entre 10 especialistas indicam o ômega 3, porque ele é essencial para o desempenho de algumas funções importantes do organismo. Ele já foi apontado como aliado para diversos tipos de problemas de saúde. Age no sistema circulatório, em funções cerebrais, ajuda nos processos inflamatórios e tem dois importantes componentes que auxiliam na saúde cardiovascular, o EPA e o DHA. Mas nem tudo o que você encontra por aí entrega todos esses benefícios reais. Só a linha Viva Smart Nutrition é capaz de revolucionar o mercado e trazer o que há de melhor e mais puro. Chegou! Ômega 3 Viva Smart Nutrition! A novidade da linha Viva que foi aprovado com 5 estrelas pelo IFUS, o órgão internacional que garante a origem, qualidade e 100% da pureza do óleo de peixe. Ômega 3 Viva Smart Nutrition é atestado e certificado como um dos melhores do mundo. Mais puro, sem metais e contaminantes e com alta concentração de EPA e DHA por cápsula. Ômega 3 Viva Smart Nutrition mantém o equilíbrio das funções orgânicas e proporciona muitos benefícios para a sua saúde e de toda a sua família. Rico em vitamina E, ele auxilia como antioxidante, contribui para o bom funcionamento das funções celulares e ajuda a proteger as membranas das ações dos radicais livres. Apenas uma cápsula por dia e pronto! Você tem um complemento alimentar com alto valor nutricional para o seu corpo. Tudo de forma rápida, prática e sem atrapalhar sua rotina. Ah, e é para todas as idades! Ômega 3 Viva Smart Nutrition! É mais uma exclusividade que você só encontra aqui na Polishop.